Olá, um ótimo dia a todos, boa sexta-feira. Aécio Neves e Michel Temer organizaram ontem uma intervenção, uma intervenção direta dentro do PSDB. O senador Boca Suja foi afastado da presidência do partido depois que foi flagrado pedindo dois milhões de reais ao açougueiro bandidão, o Joesley Batista. Mas ele não largou o osso, não deixou o comando do partido e ontem a gente soube por quê. Em um movimento muito rápido, Aécio reassumiu a presidência, destituiu o interino Tasso Gereissat e nomeou o camarada Alberto Goldman para cumprir suas ordens de atual imperador do PSDB. De quebra, deu um calabouca, pelo menos temporário, nos tucanos que pregam uma debandada do governo de Michel Temer. Essa jogada toda aconteceu um dia depois de Tasso Gereissat oficializar a candidatura dele à presidência da legenda numa disputa com Marconi Pirillo, que é o candidato do Aécio. Goldman comandará o PSDB até a convenção nacional marcada para o dia 9 de dezembro. Essa manobra pegou boa parte dos tucanos de surpresa. Aécio Neves, que afundou a própria história, agora insiste em terminar de afundar a história do PSDB. Na prática, o partido de hoje virou um puxadinho da malandragem de Aécio. Ele carimbou o PSDB com a marca definitiva da delinquência. Os poucos tucanos, que ainda merecem alguma credibilidade, precisam tomar uma posição e já ou derrubam o Aécio ou criam uma dissidência e refundam o partido ou se enforcam de uma vez e esperam o enterro chegar. Joyce Hasselman, para o Jornal da Manhã.